Estão me ouvindo bem, galera? Sim. Ok, o slide está projetado para vocês aí. Tem, tá, professor. Beleza, então tá bom. Então vamos começar, vou começar a trocar uma ideia aí sobre a última aula. Na nossa última aula, então, como eu disse, é uma das aulas mais maçantes desse módulo, porque é muito nome, né? Eu trouxe nomes novos para vocês, trouxe algumas curiosidades daquela aula. O que vocês conseguiram absorver? Conseguiram absorver alguma coisa? Lembrando que essas aulas, elas são gravadas, tá? Depois elas ficam disponíveis lá no YouTube para vocês. Os slides eu já disponibilizei lá no grupo, tá? Naquela aula eu falei algumas situações, por exemplo, falei do eritema. O eritema, qual que é a característica do eritema? O significado clínico dele. Quem lembra? O processo inflamatório, né? O processo inflamatório. Ele muda de cor aí, né? Fica branco e volta vermelho depois, né? Isso. Então ele cede a digitopressão, vitropressão ou diascopia, né? Quando a gente falou da púrpura, já é uma pegadinha, né? E a púrpura? Não sucede, né? Aí é relacionada com a coagulação. Isso, aí ela fica o tempo todo vermelho. Aí a púrpura está relacionada com o quê? Processos, né? Distúrbios, né? De coagulação. Coagulação. Ótimo. Beleza. Aí eu ainda brinquei com vocês, né? Sobre o hematoma. O que seria um hematoma? O hematoma é uma coleção líquida, né? Beleza. Certo? Eu até falei, quando vocês se machucam e tal, que não é bem o hematoma. Melhor considerar que lá é uma púrpura, tá? Aí eu falei sobre a sarna negra. Que eu falei que geralmente na demodicose, né? Se considerava a sarna negra. Então, esse negro é o quê? A hiperpigmentação. A hiperpigmentação. Quando vocês veem uma pele preta, enegrecida, ela está querendo dizer o quê para vocês? Que é crônico, inflamatório e já faz tempo, né? É uma pegadinha. Isso é crônico, inflamatório e já faz tempo. Então, não quer dizer que vocês vão pegar assim animais com a pele preta, a pele escura, hiperpigmentada, que ela vai querer dizer isso, né? Que ela vai querer falar que é sarna demodesca. Ela vai estar querendo mostrar para vocês que é um processo crônico, inflamatório e já faz tempo. Então, sempre que vocês atenderem ao animal, assim, observarem essa coloração da pele mudando para tons mais enegrecidos, está querendo dizer isso para vocês, que é um processo inflamatório, crônico e já faz tempo, tá? Naquela aula a gente falou também da perda do pigmento, né? Tem um nome que recebe de acromia. Doenças autoimunes, né? Isso, autoimunes ou imunomediadas ali, né? A gente falou bastante sobre isso. A gente falou das pústulas, das vesículas, que geralmente está relacionado com aquelas farmacodermias, né? E aí eu falei que a farmacodermia também é uma reação imunomediada, beleza? Ok. Então, naquela aula eu falei sobre isso. A gente falou também sobre alguns métodos de coleta, né? Da biópsia, da citologia, né? A gente falou do punch. Eu até desenhei um ovo brincando com vocês. Então, se você pegar um punch, você vai conseguir pegar o material da clara. Se você fizer uma citologia, você vai estar pegando o material da gema. Então, o ideal em alguns casos é a biópsia, que daí você vai conseguir pegar material tanto da gema quanto da clara, né? A gente falou sobre isso. E é isso que a gente falou na última aula. Lógico que tem muito mais coisa, muito mais detalhe. Eu ainda falei para vocês que, ó, essa aula é meio chatinha e tal. Agora fica mais legal, né? Pelo menos na minha concepção. Então, a gente vai trazer agora doenças, né? Doenças da pele. O primeiro assunto abordado vão ser as sarnas. E as sarnas que a gente vai abordar aqui vai ser a sarna demodéssica e a sarna sarcóptica. Beleza? Então, hoje, essa primeira parte da aula, eu pretendo assim, vamos ver como é que vocês vão estar. Se vocês quiserem, a gente toca direto, se não, eu dou um intervalinho aí de uns cinco minutos para ir beber uma água e a gente retorna. Ok? Mas vamos lá. Vamos brincar um pouco. Demodicose. Da graduação ou do atendimento clínico de vocês, o que vocês falam para os tutores? Que a sarna demodéssica, ela é hereditária, passa da mãe para o filho e blá, blá, blá. Vocês falam isso? Nem sempre, professor. Nem sempre. Muito bem. O que vocês abordam, geralmente? Se eu falar uma situação para vocês. Chegou um budogue francês na clínica de vocês, filhote, ele já tem em torno de, sei lá, seis meses. Chegou na clínica para atendimento e aí vocês viram, deu demodicose, deu sarna demodéssica. O cara, ele quer processar o canil. Qual é a sua conduta? Mas, geralmente, a sarna está relacionada com a imunidade do animal, né? Às vezes, o animal com um ambiente diferente abaixa a resistência dele. Ótimo. O parasita é natural do animal. Isso. Muito bem. Mas tem alguma relação com a mãe dele ou não? Relação com a mãe, o filho de seis meses? Isso. Isso? É. Porque eu igual estou te falando. Isso eu não posso afirmar. Oi? Eu não posso afirmar. Não pode. Muito bem. Muito bem. Então, falta um estudo sobre isso. Até hoje, não se sabe corretamente o que a mãe transmite. A mãe transmite o ácaro. Beleza? Tudo certo. E ela também, até hoje, não se sabe essa questão da imunodeficiência. Porque, igual o colega falou, quando é a demodicose, a demodéssica, ela só vai aparecer em uma baixa de imunidade. Então, algum distúrbio ali da imunidade desse animal faz com que ela aparece. E aí, a gente está falando aqui de demodicose juvenil. Então, daquela sarna juvenil, aquela sarna de animal mais jovem. Certo? Esse animal jovem, então, não tem como o cliente processar, então, aquele canil. Porque não tem fundamento. Até hoje, não tem um artigo que se fala realmente, assim, esse estudo da imunidade que a mãe passa para esse filhote. Sabe-se essa questão do ácaro. Ela pode passar, sim. Só que isso aí não tem nada a ver. É aquela mesma questão. Alguns vão nascer de olho claro, outros não. Então, não tem essa de afirmar que foi de um determinado canil. Então, o que eu estou querendo dizer aqui que é que vocês não precisam colocar fogo no parquinho, entendeu? Então, se chegar para vocês um atendimento e o cliente, de repente, quiser fazer um processo, alguma coisa, vocês têm que jogar água água nesse fogo. Porque não tem como fazer esse tipo de processo, tá? Que até hoje não se sabe muito bem a respeito disso aí. Certo? O que mais que vocês falavam? Essa sarna negra, vocês falavam que era uma sarna negra até a última aula? Ou já não falavam mais também? Bom, a sarna negra, eu nunca usei esse termo para falar a verdade. Não. Beleza. Eu falo sarna demodésica ou sarna sarcóptica, né? Isso. Está ótimo. Então, porque alguns autores, algumas pessoas ainda consideravam sarna negra, né? Então, a gente já falou que é para esquecer essa terminologia, tá? Que essa terminologia, ela está errada. Certo? Beleza? Então, com essa aula de hoje, é assim, óbvio que eu sei que vocês já estão na rotina, né? Galera aí já está trabalhando bastante. Mas, antigamente, quando falava-se de demodicose, da sarna demodésica, era uma dor de cabeça, porque a gente não tinha tantos tratamentos tratamentos e os tratamentos eram tóxicos. Hoje em dia, mudou bastante. Então, o que mudou é isso, né? Então, a gente vai, eu vou trazer essas informações para vocês hoje a respeito desse tratamento, a respeito dessa imunidade que está relacionada ali com uma deficiência nos linfócitos, né? Que é uma especulação, na verdade. Não se sabe ainda essa parte da imunidade. Só se sabe, né? Que é um defeito. E é devido a esse defeito que esse ácaro aproveita esse desequilíbrio e se multiplica, então, na pele. Certo? Então, antigamente, era bem chato de ser tratado de demodicose. Hoje em dia, já está mais tranquilo. Beleza? E aí? Aí, quando eu falo assim, que a, então, a sarna demodéssica, ela é causada pelo demodex canis. Está certo? Só falar isso? Não está certo. Porque não é só a presença do demodex canis. Tem que ter essa questão aí do defeito imunológico. Então, esse animal, ele precisa ter um defeito imunológico para ele ter essa patologia, ele ter, ser considerado uma doença, essa sarna demodéssica. Então, só dele ter o ácaro na pele não significa. É óbvio que vai ter um número X ali de ácaros. A gente não pode ter mais de um ácaro por centímetro quadrado ali da pele. Certo? Mas só o ácaro sozinho, ele não causa a patologia. Ele precisa, então, de uma situação de um defeito imunológico. Então, isso é importante porque quando vocês forem atender, então, tirando os animais muito jovens, né, que daí vai ter a demodicose juvenil ali, que está relacionado também, obviamente, com a imunidade. Só que com animais mais velhos, vocês devem pensar em alguma doença associada. Então, sempre que atender um animal com demodicose, liga o alerta. Então, vocês vão ter que pesquisar outras doenças. E aí, a gente está falando, assim, de vários tipos de exame. Aí, vocês têm que fazer aquela anamnese, né, perguntar se o animal fez uso de algum medicamento, se fez uso de corticoides. Aí, vai descartando as possibilidades. Caso as respostas sejam todas negativas, ah, o cliente não fez nada, o animal está sem problema. O ideal, então, daí é fazer exames. Aí, a gente está falando, aí, de todos os exames possíveis. Aí, você vai fazer hemograma, bioquímico, urinálise, ultrassom, raio-x, até você conseguir chegar numa causa. Por que esse animal está tendo esse problema com essa imunidade, está tendo esse defeito imunológico? Se vocês chegarem numa situação, assim, ah, o cliente não tem dinheiro, não tem condições de fazer esses exames. Lembrem dos laudos, tá? Vocês sempre têm que colocar isso em folha e pedir uma autorização e deixar esse cliente ciente. Por quê? Porque se ele decidir fazer um tratamento e, de repente, esse animal morre, porque você já sabe que esse animal, ele era imunocomprometido, ele tinha alguma doença por trás dessa demodicose. Então, pode acontecer, pode acontecer de você começar um tratamento e esse animal morrer por outra causa. E aí, você tem, então, deixar isso em papel para vocês não terem problemas futuros depois. Então, isso sempre tem que ser bem explicado para esses tutores. Certo? Beleza? Então, assim, da etiologia é saber, então, que o agente causador é essa associação, então, desse demodex canis com o defeito imunológico. O que se sabe que se suspeita é esse defeito nos linfócitos, que é um defeito qualitativo de linfócito. Certo? Então, vai ter um artigo aqui para frente para vocês falando sobre essa suspeita, como que funciona essa questão dessa imunidade, desse defeito de imunidade. Então, está relacionado com os linfócitos, com defeito qualitativo de linfócito. E aí, ele aproveita esse defeito e se multiplica esse ACA. Estão me ouvindo? Tudo certo até aqui? E aí, Alô? Sim, tudo certo. Beleza. E aí, falando de transmissão, isso aqui é óbvio que eu sei que vocês são os topzera, né? Vocês têm que só lembrar, então, que a transmissão aqui é só vertical, então, vai ser só aquela situação lá da mãe passando o ácaro para esse filho e é no contato pele com pele. Então, por isso que se fala que geralmente é ali no aleitamento que acontece essa transmissão. Então, não existe transmissão horizontal na sina demodéssica, é só transmissão vertical. Lembrem da transmissão, tá? Vertical, então, é da mãe para o filho. Horizontal é para qualquer ser que esteja ali na horizontal, tá? Quase de COVID, por exemplo, é uma transmissão o quê? Horizontal, certo? Então, aqui, hein, só tem transmissão transmissão do tipo vertical, então, vai ser da mãe para o filho. E o que que essa mãe transmite para esse filho? Ela vai transmitir, então, o ácaro e esse defeito imunológico, tá? Só que essa parte desse defeito imunológico que realmente não está muito bem elucidado, tá? Então, por isso que não existe essa questão de processar um canil, processar uma matriz lá e tal, porque só de ter o ácaro em si não quer dizer nada, não quer dizer muita coisa, tá? Agora, se esse animal tiver esse defeito imunológico, ele vai ter a doença, só que essa transmissão desse defeito imunológico que até hoje não é muito bem esclarecida como que ocorre essa transmissão dessa imunidade para os filhos. Entenderam essa parte dessa transmissão? Então, a transmissão é do tipo vertical, é da mãe para o filho, ela vai transmitir o quê? Ela transmite o ácaro e suspeita-se dessa deficiência imunológica também ser passada, só que essa deficiência imunológica não se sabe muito bem ainda, não é muito bem explicada como que ocorre essa transmissão desse defeito imunológico. Entenderam até aqui? E aí, foi feito, então, a galera queria, né, quis estudar sobre isso e tem esse artigo aqui, que foi publicado em 2014, né, já está quase meio velhinho, mas é um trabalho relevante, que fala sobre a imunopatologia, né, patogenia da demodicose canina. Aqui fala-se, então, que a demodex já foi encontrada há milhões de anos e fala dessa questão da imunidade. O que acontece? O sistema imune, ele consegue detectar e tolerar o demodex. Então, por isso que quando tem poucos demodex, o natural ali, os saprófitas da pele não causam doença. Por quê? Porque o próprio sistema imune encontra, mas tolera. Então, ele está ali, mas ele não está causando problema, certo? E foi nesse artigo aqui que foi, então, foi falado das células T sendo envolvidas, então, por isso que a partir daqui, então, que começou a se suspeitar das células T, dos linfócitos T qualitativo ser um defeito nesse linfócitos T. Ok? Certo? Mas ainda não tem nada muito bem esclarecido, tá? Isso aqui foram, assim, suspeitas, certo? Então, faltam trabalhos sobre isso. E aqui fala dos acaricidas, né? Que agora existem as isoxazolinas, que é o que realmente está se usando hoje em dia nos tratamentos, tá? A gente vai falar sobre tratamento mais pra frente, mas já adianto que o ideal hoje são as isoxazolinas, que são utilizadas pra tratamento. Tudo certo até aqui? Estão me ouvindo bem? Oi? Sim, sim. Sim. Estão me ouvindo? Tudo certo? Beleza? Então, pra resumir até agora. Então, até agora a gente falou o que? A gente falou sobre que a saina demodéssica, ela por si só, o ácaro por si só, ele não causa doença, ele precisa, então, estar relacionado com um defeito imunológico. Esse defeito imunológico, os artigos hoje em dia falam que é um defeito nos linfócitos T, né? Os linfócitos ali qualitativos, é um defeito qualitativo de linfócitos, é o que se suspeita, tá? O que a transmissão é apenas transmissão do tipo vertical, então, a mãe passando esse ácaro pro filhote e também é suspeita dela passar esse defeito imunológico também. Só que, como eu já disse, esse defeito imunológico até hoje não se sabe muito bem como isso aí funciona, tá? Então, por isso que não pode colocar pilha lá naquele cliente quando ele queira, que ele quiser, então, fazer um processo num canil, por exemplo. Não tem como fazer isso, certo? Ok, então, foi o que a gente falou até agora, né? Da transmissão horizontal, não existe essa transmissão vertical e que o ácaro ele precisa, então, de um defeito imunológico ali pra ele poder se multiplicar. Então, vamos ver como que isso funciona. A biologia desse demodex, eles são poucos. A gente vai ter, os animais, eles terão menos de um ácaro por centímetro quadrado. Então, assim, é pouco ácaro. Então, por isso que na hora do raspado, quando ele chegar lá no raspado, ele sempre vai ser positivo, porque se você encontrar dois, três ácaros num campo, já é positivo, esse animal já tem a doença, tá? Então, ele é menos de um ácaro por centímetro quadrado. Então, os machos, eles circulam pela superfície cutânea, isso aqui é só curiosidades biológicas do ácaro. Pra nós, clínicos, não tem tanto significativo assim, né? Mas, pra quem trabalha com imunologia, é mais, é importante saber esses detalhes, tá? Mas, pra nós, clínicos, não tem tanta diferença assim. Então, os machos, eles circulam pela superfície cutânea, eles andam, se deslocam 16 milímetros por hora, e eles têm o fototaxismo negativo, então, eles andam mais à noite, tá? Então, é bem lento mesmo, 16 milímetros por hora, bem devagar, assim, que esses ácaros se locomovem. a população, ela vai aumentando com a idade, o animal vai crescendo, então, vai tendo mais superfície ali de contato, então, aumenta mais a população, só que os ácaros, eles vivem poucos, em torno de dois a três dias os machos, e de cinco a seis dias as fêmeas. Isso aqui, galera, não há normalidade, tá? Quando o sistema imunológico tá legal do animal, ele vive pouco, porém, a gente vai ter um gráfico daqui a pouco que fala-se sobre isso, quando o animal, então, tem um defeito imunológico, esses ácaros, eles podem viver mais do que esse tempo aqui, tá? Então, se eles vivem pouco tempo devido ao sistema imunológico, está ok, e acabar depois renovando esses ácaros ali gradativamente. Mas, numa situação de defeito imunológico, eles podem viver mais dias. aqui é só uma curiosidade, que os machos têm pênis e fêmeas vulvas, mas ambos eles não têm anos, eles acumulam as fezes, eles fazem esse nome que fezes em opistossoma, tá? Então, eles acumulam essas fezes nesse opistossoma. Só curiosidades aí parasitológicas. Então, como que funciona nos animais rígidos, nos animais em equilíbrio? Como eu disse, precisa desse equilíbrio do sistema imunitário detecta e controla. Então, ele não fica ali, o sistema imunológico, ele não vai destruir esses demodex. Para ele, está tudo certo, no equilíbrio, ele fica naquele sistema ali, do sistema imunitário detecta e controla essas populações. Então, não deixam crescer, mas também não eliminam totalmente, tá? Então, eles ficam ali, mas no equilíbrio. Conseguiram entender essa questão desse equilíbrio? Estão aí, galera? Sim, sim, conseguimos. Ok, então, se por algum motivo esse equilíbrio é rompido, obviamente que daí esse número de ácaros também vai dobrar, vai triplicar o número de ácaros. Então, a gente tem duas teorias. A gente vai ter a teoria da imunossupressão e a teoria da sobrepopulação. Na imunossupressão, já é o que vocês já sabem, que acontece, então, alguma situação que esse animal tem uma imunossupressão que vai ser ou adquirida ou a juvenil, a juvenil aquela que é transmitida, né? Aquela imunossupressão genética, só que até hoje não se sabe, esse sistema aqui corretamente e na adquirida vai ser, então, qualquer situação na vida adulta desse animal que ele possa ter uma neoplasia, uso de fármacos como corticoides e até o apoquel também é um dos causadores hoje em dia de imunossupressão também nos animais, então, entra nessa lista de fármacos e até mesmo outras enfermidades como diabetes também poderia levar a essa imunossupressão. Então, lá na hora da nossa anamnese vai ter outro slide sobre isso, a gente precisa investigar essas causas, tá? Então, sempre investigar se esse animal tem alguma neoplasia, está fazendo algum uso de fármaco que seja imunossupressor ou outras doenças que também são causadoras de imunossupressão. imunossupressão. Lembrando que se esse animal desenvolve uma demodicose na vida adulta, que isso aqui seria secundário, ele provavelmente vai ter uma doença de base, uma doença mais grave e aí é interessante vocês sempre investigarem essa outra doença. E sobre a sobrepopulação, então, é o que faz com que aumente o número desses ácaros na pele. Então, o que pode acontecer? Se abaixou a imunidade, ocorreu essa questão da imunossupressão, vai aumentar a prolificidade. Então, vai ocorrer o que? Mais cópulas. Então, pode ocorrer mais cópulas entre esses ácaros e isso vai fazer com que aumente a população. Pode ocorrer também o que? Sobrevivência das formas imaturas, porque se o organismo, ele detecta quando o animal está hígido, ele detecta e descarta aquele ácaro, aqui, como o sistema imunológico não está legal, ele pode não descartar essas formas imaturas. Então, essas formas imaturas podem continuar a viver e aí vai ter a questão do aumento da longevidade que a gente acabou de falar. Então, se ali na vida no paciente hígido eles viviam de quatro a cinco dias, aqui eles podem viver mais esses ácaros. e óbvio que se eles vivem mais, eles podem copular mais e ter mais ovos. Então, isso aqui é dessa maneira que funciona então essa questão da sobrepopulação. Então, vai ter uma situação da imunossupressão, com essa imunossupressão ocorre o aumento da prolificidade, então esses ácaros começam a copular mais, o sistema imunológico não destrói as formas imaturas e aumenta-se então a taxa de vida desses ácaros. Aumentando a longevidade desses ácaros, eles vão copular mais vezes e vão ter mais ovos. Então, dessa maneira, com essa associação dessas três, desses três parâmetros, a gente tem um aumento aí da sobrepopulação. Certo? Entenderam? Isso aqui é só para vocês entenderem como que vai funcionar para esses animais, assim, esses ácaros se multiplicarem tão rápido na pele quando eles têm algum defeito imunológico. Pergunta, já vou adiantar aqui depois que a gente chegar nos tratamentos. Vocês acham aquela história que vocês falam para o tutor, ah, ele teve demodicose, você fez o tratamento, passou dois anos. O que que vocês geralmente falam para o cliente? Vai ter cio ou a cachorra? Provavelmente uma cadela com cio e vai acontecer o quê? O que que vocês falam para os clientes de vocês? Então, quando acontece cio abaixa a resistência, ele mostra que eu tenho que dar algumas cadelas, né? Aham. Mas vocês acham que isso é correto vocês falarem assim, ah, qualquer queda na imunidade, o animal volta à demodésica? Não é correto. Não é correto. Se vocês fizerem o tratamento correto dessa demodicose, a gente vai falar de tratamento daqui a pouco, mas se vocês fizerem esse tratamento correto, não volta. Acabou. É o tratamento é uma vez só. Aquela história voltou, está voltando outra patologia. É igual vocês imaginarem aí, budogue, sei lá, budogue inglês, shih tzu, né, que são rasos, que sempre tem problema de pele. Budogue inglês, vocês acham que em três anos ele não vai ter problema de pele. Então, o que é errado é esse animal voltar na clínica com problema de pele e só porque ele teve uma demodicose lá no passado, vocês acharem que ele está com a demodicose de novo. Isso é errado, tá? Se o tratamento foi feito corretamente, tratou, acabou. Esse animal não pega mais, não volta mais essa questão aí do cio, isso aí não existe, tá? Também fiquei, eu também fiquei assustado com isso aí, mas nos livros, nos cursos, tudo já ensinam dessa maneira, tá? Então, essa questão do cio é conversa, tá? Então, você tratou uma vez, tratou bem feito, esse animal não vai desenvolver de novo essa demodicose, tá? Então, é errado vocês falarem para aquele budogue inglês, seu paciente aí de seis anos que vive voltando para a clínica que ele tem demodicose e que é para o resto da vida dele, tá? Então, isso aí é errado falar isso, certo? Demodicose, tratou, acabou. Dúvidas? Ok. Aí tem outras situações que vão acontecendo, né, nesse corpo, nesse organismo desse animal sobre esse sobrecrescimento, sobre essa sobrepopulação. Então, esses animais podem desenvolver uma hiperkeratose triquilemal, o que que é isso? Uma hiperkeratose lá no folículo piloso. Lembram que o demodex é aquele que fica lá embaixo do folículo piloso, certo? A gente vai ver escabiose hoje, que é diferente, né, que ela cava galerias, só que o demodex é aquele que fica lá no folículo piloso. Então, ele ficando no folículo piloso, ele pode desenvolver, então, essa hiperkeratose triquilemal, que é o que? Uma hiperkeratose desse folículo. Pode desenvolver uma hiperplasia de glândulas sebáceas, então, por isso que na demodicose pode acontecer o aumento da untuosidade. Untuosidade seria aquele, aquela pele, lambrequenta, tá? Aquela que fica molhada, aquilo ali seria aumento da untuosidade, então, seria essa pele untuosa. Por causa do quê? Por causa desse aumento das glândulas sebáceas, essa hiperplasia dessas glândulas sebáceas. Pode ocorrer, e olha só que interessante, que começa uma curiosidade sobre o demodex também. Pode ocorrer lesão e ruptura desse folículo, certo? pode ter o folículo piloso, pode ocorrer a ruptura desse folículo piloso. Nessa hora, começa-se a ter, então, uma reação a corpo estranho, que nesse momento ali que rompe o folículo, pode começar a ter uma reação a corpo estranho. E aí que acontece a infecção secundária por bactérias. Então, nesse momento que entra, então, as bactérias aproveitam dessa situação e se alastram, que são as bactérias oportunistas secundárias. Pergunta. Sarna demodésica coça? Para caramba. Coça para caramba. Você sabe me dizer por que que coça para caramba a demodésica? porque o parasita faz túnel na pele, né? E cava a pele. Aí, esse você está trocando, Vinícius. O que cava essas galerias e tal é a escabiose. Aqui, a demodésica ela fica no folículo. Ela fica lá dentro do folículo. A que cava essas galerias e tal essa é a escabiose. A sarcóptese, não é a escabi? Certo. Mas e aí? Então, vocês acham que a demodésica coça ou não coça? O Vinícius falou que coça. Beleza. Coça, sim. Top. Mas vamos lá. Demodex, galera, se a gente tivesse só o demodex ali nessa situação sem bactéria, não coça. Guardem essa informação. Então, demodex sem bactéria não coça. Mas vai coçar numa infecção com bactéria. E aí? Será que a maioria dos casos que a gente atende vem com bactéria ou sem bactéria? Então, vem com bactéria porque 100% dos animais que eu pego com essa sarna o animal tá coçando. Ótimo. Então, é isso aí a informação, Vinícius. Ele coça porque ele tem uma infecção bacteriana associada. E na clínica esses animais sempre vão chegar com infecção bacteriana. Então, na nossa rotina eles vão coçar. tá? Bele? Certo? Só que aí só tem que lembrar isso da biologia do demodex. Que o ácaro sozinho sem infecção bacteriana não coça. Certo? Ele vai coçar, ele vai ter esse prurido na presença de bactérias. Bele? Mas vamos indo. E a idade? Aqui, galera, também é uma doença de filhotão. A gente tem aí até os 18 meses esse trabalho realizado lá na USP. E aí nesse trabalho observou-se, né? Então, até 18 meses é a idade desses animais acometidos até os 18 meses. 70% dos animais são acometidos até os 18 meses. Só que o que vocês não podem esquecer é que tem o resto ali da pizza, que animais com mais de 18 meses também podem ser acometidos. Então, óbvio que aqui a maioria dos animais são animais jovens, mas vai ter a situação de animais mais velhos serem acometidos. Obviamente que aqui provavelmente vai ser aquela demodicose juvenil que está relacionada ali com a imunidade do filhote, aquele filhote principalmente nas primeiras idades, né? Que aquele filhote que veio de um caninho, veio de um abrigo, sei lá. Esses animais ele provavelmente já tem a imunidade um pouco menor, né? Porque às vezes ele não recebeu as vacinas certinho, aí ele acaba desenvolvendo. Agora, aquele animal mais velho, mais de 18 meses é aquele animal que ele vai ter alguma doença associada. Então, aí vocês sempre vão ter que pesquisar qual que é a doença que está cometendo esse animal. Que doença é essa que está cometendo ele, entendeu? Porque ele vai ter imunossupressão, mas ele tem alguma doença que fez com que ele tivesse essa imunossupressão. Aí, segundo a raça, aqui, a maioria dos animais são com raça, tanto é que através desse trabalho, aí tem um forte indício dela ser genética, realmente, dela ser uma doença genética, mas não tem nada como confirmar até hoje, né? Mas aqui mostra se animais estão que têm raça, 65% dos animais com raça são os que foram mais acometidos contra os 35 animais sem raça. Mas aqui é diferente, a gente vai também anotar esse detalhe para hoje. Aqui a gente tem mais fêmeas do que machos, só que aqui até agora não tem nada também explicando por que as fêmeas. A gente vai ver na escabiose que é o contrário, a escabiose a gente vai ter mais machos do que fêmeas, só que na escabiose é aquela que passa de um para outro, então suspeita-se dos machos na época dos acasalamentos é só observar no dia a dia animais de rua, uma fêmea geralmente tem vários machos acompanhando aquela fêmea, então como é uma doença que passa de um para outro, aí suspeita-se dos machos serem mais acometidos na escabiose por causa disso. Aqui das fêmeas ainda também não tem nada muito elucidado, o que se pensa é o seguinte, hoje em dia na nossa rotina clínica, a gente atende mais fêmeas ou mais machos? O que que vocês acham? Geralmente o cliente de vocês ele não prefere as fêmeas por causa de marcação de território, né, que elas são mais limpas e tal, não tem essa história? Vocês estão aí? Tem, mas aqui pelo menos em Carapó tem muita gente que quer o macho e eu acho que o macho é mais valente para cuidar o quintal ou coisa do tipo, assim. Legal, diferente, diferente, porque geralmente nos grandes centros, né, a gente fala assim, geralmente a procura é mais por fêmeas, né, geralmente criada dentro de apartamento, né, enfim, esse trabalho foi realizado na USP, né, então a gente está falando aqui de São Paulo, então lá pode ser que seja por causa que o número dos animais testados foram mais fêmeas, né, lá tem mais fêmeas, então essa aqui são só suposições, né, que os autores desse artigo consideraram, né, não tem nada assim, ah, é porque que é fêmeo, porque é macho, enfim, mas na demodicose a gente vai ter mais fêmeas do que machos acometidos, tá, pode ser que seja por causa do número de fêmeas, mas isso aí é uma suposição. da mesma forma aqui, ó, lá em 2011 contra 2002 existia, existe uma diferença, o último artigo aqui de 2011 mostrou que pelos compridos, né, pelo longo, tiveram mais casos contra 33% lá em 2002, então aqui também a mesma coisa, sugere-se a mudança, né, das raças, a mudança, antigamente a gente nem via muito Shih Tzu, a gente não atendia muito Budogue francês, Lulu da Pomerânia, então a gente nem atendia, hoje em dia é comum, é comum chegar na clínica um Lulu da Pomerânia, chegar Shih Tzu, chegar Budogue francês, antigamente essas raças quase não apareciam, então pode ser também que essa diferença aqui, de pelo curto para pelo longo, seja pela preferência que as pessoas acabam adquirindo os animais, hoje em dia a gente tem várias raças, o Pug também virou praga, né, então assim, por isso que esses trabalhos vão mudando, então o que se sabe é que não tem essa, então posso ter fêmeas e machos sendo acometidos, posso ter animais de pelo longo e pelo curto sendo acometidos, então a gente tem algumas raças aqui de animais de pelo curto, que podem ser acometidos, ah, mas e aí, professor, eu atendi um Wippet e ele teve Sarna demodésica, ele não entra na lista? Na verdade, aqui é os mais comuns, óbvio que vocês podem entender um animal de outra raça, só que devido a ele não ser comum pra doença, ele não está nessa tabela, tá? Então a gente vai ter várias raças aqui de pelo curto, doberman, dálmata, pincher, enfim, e aí entra até o pug e entra aqui. A gente vai falar de Sharpay mais pra frente, mas já gosto de adiantando pra gente ir pra entrar a osmose, né? Eu sempre falo que eu gosto de falar várias vezes a mesma coisa pra ver se entra na cabeça de vocês e vocês não precisarem assim ficar toda hora estudando, né? Também lendo. Caso do Sharpay, galera, quando vocês fizerem o raspado de um Sharpay na suspeita de uma sarna demodéssica e de repente vier negativo esse laudo, adianto pra vocês que não vai querer dizer nada. O Sharpay é uma raça, a única raça, que ela não dá positivo no raspado, é muito raro acontecer. Se vier positivo no raspado, beleza, top, você fechou o diagnóstico. Agora, se vier negativo e você tem uma grande suspeita, ainda mais esse animal desenvolver a pó do dermatite, que é uma das características da sarna demodéssica, aí você tiver grandes indícios, grandes suspeitas, você vai acabar tendo que fazer biópsia nesse animal, tá? Então, o Sharpay é uma das raças que se você fizer o raspado vier negativo, às vezes não quer dizer nada pra você, tá? Se você tiver aquela, ó, é 99% de chance que esse cachorro tem demodicose, vou fazer um raspado. Fez um raspado, deu negativo, faz de novo, faz uma biópsia, tá? E qual que é a explicação? Também não tem. Fala-se o quê? Fala-se dessa ontosidade da pele dele, que ele é muito, esse animal, quando ele desenvolve a sarna, ele fica com a pele bem úmida, né? Ela fica bem lisa assim mesmo. A gente vai ter, eu vou adiantar uma foto aqui, daí eu volto aqui depois, tá? Só pra vocês verem aqui rapidinho. Ó, esse é um Sharpay com demodéxica. Ó, essa pele como fica bonita. Aquilo ali, ó, aquele verdinho ali é pus, que tá minando da pele desse cachorro, tá? Então, ele é uma das raças, e também no caso da pó do dermatite, quando o animal também tem pó do dermatite, às vezes vocês vão fazer um raspado e vai vir negativo. Se você tem uma grande suspeita, é legal fazer uma biópsia, certo? Nessas duas situações. Atendeu o Sharpay, fez um raspado, você tá com grande chance, grande suspeita de ser demodéxica, deu negativo, a gente sugere, né, que você faça uma biópsia, certo? Não é muito bem explicado também, por quê? Mas já sabe-se que essa raça, ela meio que mascara a demodéxica. Esse aqui é um caso bem feio, vou falar sobre ele daqui a pouco. Aqui a gente tem os animais de pe... Entenderam essa parte? Eu sei que a gente quer saber os detalhes, né, mas é só macete isso aqui, tá? Então, quando chegar o Sharpay, você tem suspeita de demodicose, fez o raspado de negativo, calma lá, faz uma biópsia. Se você tá suspeitando, você tem grandes chances, grandes suspeitas de ser demodicose, aconselha-se, então, que você faça uma biópsia nesse animal. Beleza? Animais de pelo longo, a gente vai entrar aqui, então, Yorkshire, Pastora Demais, colocou pelo longo e subpêlo aqui, tá? Então, por isso que tem o Rottweiler que tá aqui também, tá? Então, animais de pelo longo e subpêlo. Aqui entra essas raças super legais, aqui, ó, o O-Holding English P-Dog e o Colling. O que que é o cuidado nessas raças? Quando a gente fala de tratamento, vocês lembram que essas raças não podem receber as abamectinas, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, mas só pra adiantar pra vocês. Eu sei que vocês já sabem, isso aqui é só uma aula pra relembrar e trazer algumas informações. Quando a gente fala de Shih Tzu e Lhasa, a gente acabou de falar que Demodicose não coça, só vai coçar na infecção secundária por bactérias. Então, quando tiver associada a bactéria, o animal coça, beleza. Agora, o Shih Tzu e o Lhasa, eles coçam, tá? Então, o Shih Tzu e Lhasa são duas raças que mesmo sem infecção secundária, elas coçam por Sarna Demodésica, tá? Então, essas duas raças, elas desenvolvem prurido por Demodicose. Também não se sabe, sabe-se que Shih Tzu e Lhasa, eles se coçam mais na Sarna Demodésica, tá? Independente de ter ou não um processo infeccioso associado, certo? Então, é uma exceção. Então, lembrar o quê? Que a Sarna Demodésica, o Demodex canis, ele não coça, ele coça em uma associação por bactérias, beleza? só que eu tenho duas raças que mesmo sem associação bacteriana, vão ter prurido, que é o Shih Tzu e o Lhasa. Professor, mas por que quando a gente pega um animal com Demodicose, o eusonófilo dele, a maioria das vezes, está aumentado? Isso indica que tem um processo alérgico, um processo inflamatório? É, porque igual a gente falou da questão da imunidade, então esse animal, ele pode estar desenvolvendo outras coisas junto, então ele pode ser atópico. A gente tem animais que são atópicos e tem a Demodicose. Então, às vezes, esse animal, ele também tem um processo alérgico associado, mas ele também tem a Sarna, entendeu? Às vezes, ele não está só com a Sarna. Então, você tem que fazer esse diferencial aí na clínica, né? Então, a gente vai, tem uma foto aqui, ó, esse, aqui, por exemplo, esse animal com essa pododermatite, essa área vermelha, isso aqui é meio característico de animais atópicos. Então, poderia ser uma atopia aqui? Poderia. Poderia ser uma atopia associada com a Demodésica? Poderia. Então, às vezes, esse seu animal, ele pode estar até desenvolvendo um processo alérgico, ele ser alérgico, ele também tem a Demodex junto, tá? Não, mas eu não vi só em um animal, eu vi, vamos dizer assim, em 95% dos animais que a gente pega, quando faz um hemograma, a maioria das vezes, o eusinófilo está aumentado, está alterado, entendeu? Não é só um animal em particular que eu peguei, não. É, na literatura, não vi nada sobre isso, né? Mas, geralmente, os eusinófilos estão relacionados com alergia ou verminose, né? Não, sim, sim. Eu pensava que o próprio parasita desencadeava um... Uma eusinofria, né? É, não, ou uma reação alérgica, né? No corpo. Não, assim, o que acontece é só pelo animal, a gente vai ter um slide, por ele andar, igual eu falei que o macho anda, né? 16 milímetros lá, né? Na pele. Só desse ato, desse parasita andar na pele, ele já desenvolve uma hipersensibilidade do tipo 1. Então, ele desenvolve, sim, um processo alérgico ali de resistência a esse animal, a esse ácaro. Então, ele tem, sim, uma hipersensibilidade. Só que, assim, na literatura, não se fala dessa alteração de eusinófilo, né? Mas, se ele tem essa alteração de hipersensibilidade tipo 1, pode aumentar, sim, né? os eusinófilos. Só que não se fala, né? Não é, tipo, não é padrão, digamos assim, né? Você fazer um hemograma ali pra você, um leucograma, né? Pra você conseguir fechar um diagnóstico, digamos assim, né? Certo. Mas é legal, é uma curiosidade interessante isso aí. Mas não se tem, não se fala nada dessa eusinofilia aí. Mas ele desenvolve essa hipersensibilidade aí, só pelo fato dele estar ali na pele, ele causa essa hipersensibilidade, né? Então, às vezes, pode ser devido a essa hipersensibilidade ele também seja capaz, né? De dar uma mudança nos eusinófilos aí. Beleza? Beleza. Mais alguém, galera? Tudo certo até aqui? Das raças? Do pelo? Ok. A gente vai ter situações, então, dessa... como que ela vai ser classificada? A gente vai ter distribuições. Ela pode ser localizada, então, esse animal pode desenvolver uma blefarite, uma inflamação ali nas pálpebras, então, ele pode até ter alopecia periocular, então, aqui também pode ter alopecia periocular, então, não precisa ser uma leishmaniose, né? Geralmente, para que a gente veja um animal com alopecia periocular, a primeira coisa que a gente pensa é uma leishmaniose, né? Então, aqui eles também podem ter essa blefarite, ele pode ter essa alopecia periocular, pode ter a pododermatite, que é uma das mais características na demodicose, essa característica de pododermatite, e os animais, eles podem ter otite também. a gente vai falar hoje que existem quatro tipos de demodex, não é apenas o demodex cães, eu vou ter um demodex aqui que ele prefere ficar no ouvido, então, ele desenvolve ali um certo cerumen nesse ouvido desses animais, então, também, essa otite pode estar relacionada com esse outro demodex, com esse outro demodex, certo? Então, essa é a localizada, a generalizada tem a propriamente dita, então, vai ser aquele animal que a gente olha, já imagina, então, que esse animal tenha uma demodex, que vai ser aquele animal com alopecia, com a hiperqueratose, com lesão periocular, e aí, tem duas situações que acontecem na generalizada, esse animal, ele pode imitar uma pododermite, por isso que recebe esse nome pododermite simile, ou uma ceborréia simile, tá? Então, ele pode ter, imitar, parece que esse animal, ele tem uma podermite, só que, na verdade, ele tem uma demodexose, ou pode ser que ele esteja imitando uma ceborréia, só que, na verdade, ele tem uma demodexose. A gente, lembrando que a gente vai ter aula de podermite, a gente vai ter aula de ceborréia também, certo? Então, a gente vai ver aqui essas características de um animal com ceborréia, pode ser parecido com um animal que tenha demodexose. Lembrando do surgimento, ou ele vai apresentar lá, quando filhote, lá quando jovem, que daí vai ser a demodexose juvenil, ou quando adulto. Lembrando que, quando adulto, é sempre interessante fazer a pesquisa de outras doenças que estão levando à imunossupressão desse animal. Então, algumas fotinhas aqui agora, mostrando alguns casos, né? Então, aqui, essa pele, ela é edematosa, então, vai ter aumento de volume nessa pele, é uma pele preguiada, ela é hiperplásica e eritematosa. Então, a gente já falou sobre essas características na nossa primeira aula. Então, aqui, a gente vê uma pele toda vermelha, inflamada, com edema, e a gente pode suspeitar, então, de uma demodicose. A pododermatite, que é uma das patologias mais, das características mais clássicas da demodicose, como eu falei, isso aqui poderia ser uma atopia? Poderia. A gente pode pegar animais que são atópicos e também tem, tem uma décima. Então, é meio chatinho isso aí. Então, vocês podem pegar um animal que ele tenha demodéssica, ele também tenha atopia, tá? Então, essa pododermatite alopéssica, eritematosa, isso aqui, para quem já viu, ela tem até um, quando tem infecção bacteriana associada, tem até um cheiro, odor característico. e aqui, e aqui vem a jogada, que a gente falou sobre isso agora. Então, a demodicose, ela tem ausência de prurido, então, ela não tem prurido, ela vai ter prurido somente com a infecção bacteriana secundária. Mas, vamos lá. Então, aqui, é uma situação do prurido presente, só que, olha a porcentagem, 78%. E aqui, animais com piodermite, 77%. É o mesmo número. Então, por isso que, na clínica, quando a gente atende demodéssica, vai coçar. Porque a maioria, esses animais, eles já chegam com a piodermite instalada, tá? Então, a gente, dificilmente, a gente vai atender uma demodéssica sem piodermite. Ela vai estar associada com a piodermite. E o prurido? Ele pode ser desde moderado, intenso e discreto. A maioria é intenso, tá? Então, quando tem o prurido, ele é um prurido do tipo intenso, certo? Lembrando, então, que o prurido só acontece em associação com infecção bacteriana secundária. Só que a maioria dos animais que a gente atende já chega, então, com essa infecção bacteriana secundária. Então, vai coçar. Aqui é um animal então com demodicose e infecção secundária. Vocês acham que um animal com demodicose ele pode morrer? O que vocês acham? Um animal que chega nesse estado para vocês. Vocês estão aí ainda? Não. É uma pergunta meio... Pode morrer se um carro passar por cima dele ele morre. Ele pode morrer de demodicose. Nesse caso aqui com infecção secundária, ele pode vir a óbito. Ele pode morrer. Esse caso aqui, lá do curso, esse animal foi um animal que morreu por infecção secundária. Então, pode acontecer de morrer, sim, animais com demodicose. mas aquele Sharpay que eu mostrei, ele também morreu. Tá? Então, pode acontecer de morrer, sim, pela sarna. Ele vai morrer não pela sarna, mas pela infecção secundária instalada ali que esse animal tem. Certo? E não tinha outra doença envolvida, você fala? Nesse caso aqui, não. Ele já estava só com essa... Assim, pelo que eu fiquei sabendo, esse aqui, ele só tinha essa sarna e essa infecção secundária. Né? Então, só pela infecção secundária, ele também pode morrer numa situação dessa, Que tá generalizado já aqui. Certo? Mas tem que pesquisar uma outra doença de base, com certeza. Então, o que a gente pode observar nessa doença? A gente pode observar desde o comecinho, o comecinho vai ser o quê? Arefação pilosa, alopecia, uma coisa assim, discreta, né? Que começa a aparecer nesses animais. Pode parecer uma pele eritematosa, pode ocorrer a questão da hiperpigmentação na pele, quando ela começa a se tornar crônica, pode ter uma hiperkeratose nessa pele. E aí, o pior de tudo é quando chega já nessas escamações, nessas crostas, escoriações e úlceras, tá? Então, o pior é quando já chega na fase de úlcera, que daí sim, já vai ter a infecção secundária por bactéria. E aí, é perigoso pela questão dessas bactérias esse animal desenvolver e acabar vindo a óbito. Então, aqui, a gente vai ter áreas de eritematosas, alopésicas, crostas, tá? Então, aqui, pode ser um caso, né? Nesse caso aqui, é um caso de demodicose, tá? Então, a gente pensa, né? Nessas lesões aqui, próximo à mucosa, vai ter... Lá pra frente, eu vou falar dos tipos de demodex, tem um demodex que ele prefere essa região de mucosa aqui, de lábio, tá? Então, vocês atendendo animal que tem essa alopecia próximo ao lábio, crostas, é interessante fazer os exames. E aí, vem aquela pegadinha que a gente já falou semana passada. Aqui a gente tem máculas, né, alopésicas redondas. Então, tem várias lesões arredondadas aqui. Antigamente, né, se pensava em que? Dermatofitose. Vocês viam um animal desse, às vezes achavam que poderia ser dermatofitose. Sarna demodésica também faz esse tipo de lesão, tá? Máculas alopésicas e redondas. Outras doenças que causam isso é a ceborréia e a foliculite bacteriana. Então, quando vocês forem atender um animal com essas máculas alopésicas e redondas, vocês não pensam mais só em dermatofitose. Vocês têm que colocar quatro doenças na sua lista aí para você fazer um diagnóstico diferencial. Então, vai colocar dermatofitose, ceborréia, foliculite bacteriana e demodicose. Certo? Dúvidas até aqui? Já sabiam disso? Que na demodicose eu também posso ter lesão arredondada? É, sarna é localizada. Isso. Aí você sabia também que na ceborréia pode ter essas lesões, na foliculite? Sim. Beleza. Top, top. Então, só estamos reforçando aí, certo? Geralmente, se pensava, né, a lesão redonda pensava em fungo, né? Então, a gente tem que colocar quatro doenças aí no nosso diagnóstico diferencial. Então, uma coisa que eu diferenciava da demodicose e do fungo é a presença de prurido. Entendeu? Isso aí. Muito bom. Porque daí vai ter uma infecção bacteriana associada, né? Por isso, do prurido. Nunca esqueça isso, tá? Que vai custar quando tiver a infecção bacteriana. Mas, óbvio, né, dos casos que a gente atende, a maioria já chega com a infecção bacteriana instalada, né? Beleza. Muito bom. Aí, aqui um caso, né, já muda a mudança, né? Caso de hiperqueratose, caso de alopecia generalizada, Shar-Pay. Mais lesões, ó, isso aqui a gente poderia até, tem acne também, que poderia ser considerado, mas, nesse caso, não há demodicose. Lembra a região de lábio, tá, galera? Isso aqui também é bem comum acontecer em região de lábio, animais chegarem assim pra você nessa nessa região, certo? Nesse caso, galera, o que que vocês vão falar um pouquinho já de diagnóstico? Eu vou me adiantar um pouco, mas quando chega lá a gente repede. O que que vocês fazem hoje na clínica de vocês de diagnóstico pra fazer um diagnóstico de demodicose hoje? Nesse caso aqui, o que vocês fariam? Vinícius, o que você faz aí pra descobrir se o animal tem demodicose? Eu faria o raspado de pele e investigava a hipersensibilidade alimentar pela característica da lesão. Ótimo, legal, muito bom. Como seria esse raspado? Bom, raspado? É, como você faria o seu raspado? Em cima da lesão com uma lâmina. Beleza. Você já ouviu falar de alguma outra técnica pra demodicose? Não, nunca, não cheguei a ouvir falar não. O mais comum eu faço é esse. O raspado, né? Tá. Hoje em dia já se fala de outros exames, né? Porque, por exemplo, se você atender um filhotinho, sei lá, vamos pensar em um filhotinho de dois meses de idade e já tem umas lesões dessas. Pensa o trampo que você vai ter, né? Pra fazer o raspado, né? Porque o raspado também não é fácil, não é tão simples assim, né? Às vezes o animal é agitado e tal. Mas existem outras formas de serem feitas, né? Você pode fazer o raspado do jeito que você está falando, mas também tem as técnicas com a fita de acetato. Já ouviu falar da fita de acetato? Não. A fita de acetato é uma fita durex mesmo, que daí você faz esse raspado ali e você faz um beliscamento nessa pele. Você vai beliscar essa pele e você vai colocar a fita, certo? Você colocou a fita, você já pega essa fita, coloca na lâmina de vidro e vai pra análise. Esse é um tipo, tá? Outro tipo de exame que você pode fazer, o tricograma. O que que é isso? Você chega numa dessas lesões aqui e puxa um pelo. Lógico que o animal vai dar um chorinho ali, né? Mas é um dos exames mais utilizados também, que é o tricograma, tá? Então você pode fazer ou puxar o pelo dessa região e colocar na lâmina também e avaliar. E aí, o raspado que você já sabe, já conhece fazer, tá? Já sabe fazer, que é só fazer o raspado ali também, colocar na lâmina e ir pra leitura, certo? A gente vai ter daqui a pouco uns gráficos falando sobre esses tipos de exame, tá? Mas só pra jantar pra vocês. Então a gente pode fazer o raspado, pode fazer o tricograma, que daí é puxar esse pelo, colocar na lâmina e visualizar. E pode fazer o exame com a fita de acetato também, certo? Beleza? Isso aqui é depois um tratamento, ficou bonitinho. Pústulas abdominais podem aparecer em casos de demodicose também, a gente falou sobre pústulas, né, na nossa última aula, certo? Vesões alopéssicas aqui não dá pra ver muito bem, mas tem crostas aqui nessa pele, então dá pra ver bem, assim, áreas alopéssicas, crostas, é um Yorkshire, né, o Yorkshire estão suspeitos de demodicose. Esse é um animal que tem alergia, ele tem atopia esse animal, tá? Então ele tem atopia e ele tem demodicose. Dá pra ver a mudança aqui, ó, da pele dele, tá? Tendo então uma hiperpigmentação na pele, tem fístulas aqui, ó, já tem, desculpa, tem crostas nessa pele e tem áreas alopéssicas, tá? Então tem áreas alopéssicas, crostas, mudança na cor da pele, essa pele dá pra ver que ela tá hiperpigmentada, certo? E aí nesse caso aqui era demodicose, mas é um animal que também tem atopia. Então lembrem disso, também pode ter outras doenças associadas aí, certo? Isso aqui é um borzói, uma raça aqui diferente, que ele tá cheio também, ele tem essa alopecia na região cervical aqui, tá? Então área de alopecia e dá pra ver ali também, ele já tem um certo tom mais escuro na pele, tá? Mas é uma área de alopecia bem evidente. Tá parecendo uma lacésia. Parece também, né? Mas aqui é a demodicose. A gente vai ter, vai ser bem legal nossa aula de malacésia, vai ser bem top. Aqui um apodo dermatite também, lembrando que na demodicose é bem comum o aparecimento dessas lesões, certo? Aqui então pode ser feito também o tricograma, pode ser feito raspado, pode ser colocada a fita de acetato pra conseguir fechar o diagnóstico. Beleza? Então lembrando quando vocês verem pododermatite, pensem também na demodicose, tá? Mais um animal, animal um pouco mais velho aqui, né? Com essas lesões também, crostas, alopecia. Mostrando aqui que não tem idade, tá? Então animais mais velhos, animal já com catarata, com crostas, áreas alopésicas, certo? Então lembrando disso, que é a preferência animal mais jovem, mas a gente pode pegar animal mais velho com demodicose também. Lesões eritematosas, alopésicas, crostas, então todos aqueles termos que a gente falou na nossa última aula. Aqui tem uma crosta meio amarelinha, como que é o nome dessa crosta? E aí? Deixa o nome daquela crosta amarela, como que chama? É a melissérica? Crostas melisséricas, muito bem. Então aqui a gente tem crostas do tipo melissérica, áreas eritematosas, alopésicas, tudo isso pode aparecer. Então aqui já foi realizado um raspado, já dá pra ver ceborréia, então por isso que esse animal pode imitar uma ceborréia também, tá? Então a demodicose ela pode então ter desde imitar uma piodermite, pode imitar também uma ceborréia, tá? Então a gente vai ter aula de piodermite, vai ter aula de ceborréia, vocês vão ver que as lesões são parecidas, porque aqui a escabiose ela tá, a demodicose ela imita, né? As lesões são parecidas. E aquele Shar-Pay que eu falei que tava bem tenso, esse Shar-Pay galera, tem um caso interessante, tá? Esse Shar-Pay ele foi tratado com corticoide, então por isso que esse animal chegou nesse estado aqui, chegou grave, tá? Então sempre quando a gente falar então de sarna, de fungo, de ceborréia, a gente não vai usar corticoide, tá? Quando a gente falar de dermatite bacteriana, vai ser um ou outro caso que a gente vai usar corticoide, tá? Mas falou de sarna, falou de fungo, falou de ceborréia, a gente não usa corticoide, tá? A gente vai ter algumas doenças que a gente pode aí tratar com corticoide, mas tentem evitar. Esse animal aqui, ele também morreu, ele também não teve jeito desse animal aqui, ele, e ele como ele usou, fez uso desse corticoide, provavelmente esse corticoide foi uma das coisas que ajudaram, né, esse animal a ter esse fim, tá? Então aqui a gente observa o anassarca, né, que é esse edema, tá cheio de edema de membros aqui, aqui ele tá drenando puls aqui nessa toalha, certo? A pele dele é úmida, tá? Então ela tá cheia de umidade, cheia de infecção secundária, então esse animal obviamente morreu também por causa de uma infecção secundária, vou só adicionar aqui, beleza? Certo? Então morreu por causa de uma infecção secundária, beleza? Mais um caso aqui, ó, com essas crostas, áreas alopésticas, esse aqui é um chip dog, tá? Esses animais eles também podem até fazer uma dermatite úmida aguda, né, então aqui devido ao prurido, devido a se coçar, né, esses animais podem desenvolver uma dermatite úmida aguda. A dermatite úmida aguda a gente vai observar bastante na escabiose, que é uma que é mais característica o prurido, né, o prurido é mais intenso, só que aqui como pode ter o prurido também, eles podem também desenvolver essa dermatite úmida aguda, tá? Então só mostrando as lá, é o mesmo cachorro, mostrando as áreas de crosta, áreas de alopecia, depois o tratamento e depois de um ano de tratamento desse cachorro. Então, tem tratamento, tá, galera? Aí eu pergunto, esse cachorro, ele pode ter a demoticose de novo? dificilmente, Então aquela história que a gente falou no começo da aula, ah, animal toda vez que tiver uma queda na imunidade e tal, não, tá? Isso aí já ficou pra trás, isso aí, certo? Principalmente hoje em dia, que a gente vai falar do tratamento, tá muito mais fácil no tratamento hoje em dia. então provavelmente seja, especula-se que essa doença seja uma doença que possa vir a desaparecer com o tempo, tá? Que possa ser só doença mais aí de animais desnutridos, animais de rua, tá? Agora animal de tutor, animal que vai no banho e tosa toda semana, dificilmente, tá? Porque o cara faz controle aí dos ectoparasitas e dessa maneira já existe uma ajuda ali pra se evitar que essa doença se alastre. Aqui é um pug, pug também, o pug, galera, e o budogue inglês e francês também, sabe as dobrinhas? Às vezes os animais, eles têm uma rarefação pilosa nas dobras. Quando vocês verem um animal dessa raça com essa rarefação pilosa nessas dobras, é interessante ficar de olho, porque essa rarefação pilosa pode ser um indicativo que esse animal possa desenvolver a demodicose no futuro, certo? Então, às vezes, é só dele franzir a testa ali, a hora que eles levantam a dobra, na hora da dobra ali, se você ver uma rarefação, pode, assim, ficar de olho nesse animal, porque eles podem desenvolver essa doença, certo? Aqui é o pós-trocamento, tá até mais feliz. E aí, falando agora dos tipos de demodex, a gente vai ter o demodex canis, o demodex injai, o cornei e o ciones. Lembra que eu falei da otite? Então, a gente vai ter aí, ó, demodex que causam otite. Isso é importante para nós, clínicos, que não somos parasitologistas? Não muito, tá? Porque lá na lâmina você só vai conseguir diferenciar se você tivesse um microscópio com régua que conseguisse medir esses parasitas. Porque fora isso, você não consegue, eles têm, lógico, eles têm as diferenças entre eles. Por exemplo, o canis, ele é menor que o injai, esse injai, ele é bem grande, ele é alongado, ele é comprido, só que, teoricamente, o canis e o cornei, eles são bem parecidos, assim, por mais que o cornei seja mais achatado, na hora lá da lâmina, você acaba não conseguindo muito bem diferenciar. Você ia precisar ter lá a régua e tal. Então, assim, para nós, clínicos, não tem tanta necessidade, assim, de você descobrir qual deles é. Aqui eu estou falando para vocês saberem que existe, existe, tá? Então, existe quatro tipos de demódex que podem parasitar o cão. Então, não é só o canis, tá? Então, vai ser esse injai, pode ter o cornei e o siones. Diferença entre eles. Aqui é o macho, tá? Então, o macho é o primeiro valor, aqui a fêmea é a segunda. Então, no canis, o macho é menor que a fêmea, no injai, o macho é maior que a fêmea e dos outros aqui prevalece essa questão do macho ser menor. Então, no injai, aqui, que o macho é maior. Aí tem algumas particularidades, né? Aqui vai ser a doença, a sainademodésica clássica. Aqui no injai, também, posso ter uma títica seruminosa, posso ter uma dermatite seborreica, simile. Então, aqui também vai ter aquela dermatite seborreica, simile, porque ele fica nas glândulas sebáceas. e o cornei também fica naquela dúvida, porque ele é muito parecido com o canis, tá? Mas é só para vocês saberem que existe quatro tipos de demódex e pode ser que esse animal seja parasitado por qualquer um desses, certo? Beleza? Mas o de maior importância para nós é o canis, só que óbvio que esse animal pode estar qualquer um desses. Dúvidas até aqui? Vocês não falam nada, né? Vamos interagir. Nada, galera? Sem dúvida até agora? Não, não, não. Beleza. Aí vamos falar, assim, das particularidades de sintomatologia. Vocês acham, assim, que aquele filhote com a demodéssica juvenil ali, localizada juvenil? Vocês pensam comigo. É um filhote. Não falar, é um filhote de dois meses. Ele já desenvolveu uma demodicose localizada. Vamos supor que ele está com uma pododermatite, uma demodicose nos membros. E aí? O que vocês fariam? Vocês acham que esse animal, ele consegue sozinho ela ser autolimitante, ela ter um tratamento sozinho? Se tratar sozinha? No caso de filhotes, quando ele tem essa localizada juvenil, devido a esse animal, ele está sendo ali vacinado, vermifugado, está melhorando a imunidade desse animal. Então, pode ser que com as vacinas, com os vermífugos, esse animal cure, melhore, fique sem a lesão, tá? Então, ele consegue sem tratamento ter a cura. E óbvio, com tratamento também. Só que, esse animal, ele também pode, sem o tratamento, já desenvolver a generalizada juvenil e aí depois você vai precisar fazer o tratamento, tá? Mas se esse animal geralmente for submetido à vacinação, vermifugação, pode, é bem comum dele conseguir se recuperar, ele conseguir destruir essa doença, se livrar dessa doença, devido a ele estar toda hora sendo vacinado, vermifugado e melhorando, então, a condição geral desse animal. Então, pode acontecer de vocês pegarem um caso de demodicose, né, localizada ali na fase juvenil e com o esquema vacinal, a vermifugação, esses animais conseguiam uma cura aparente aí dessa doença, certo? lembrando também, se tantão fizer o tratamento, pode evoluir para um generalizado juvenil e aí vai precisar do tratamento. E aí, quando a gente fala do animal adulto, né, a gente já falou sobre a questão da imunossupressão, então, a gente vai ter que considerar essa imunossupressão, a gente vai ter que investigar a possibilidade desse animal estar fazendo alguma químio, estar fazendo algum uso de corticoide, esse animal teve cio recentemente, teve parto recentemente, como que está a nutrição desse animal? Então, tudo isso aí lá na sua anamnese de um caso de demodicose vai ter que ser incluído, tá? Então, você tem que fazer o descarte do uso de corticoide, animal saiu do cio recentemente, teve parto recentemente, como que está a alimentação desse animal, a nutrição desse animal. Deu tudo negativo até aqui, a gente parte para as doenças. A gente vai pensar, então, esse animal tem alguma neoplasia, tem alguma endocrinopatia, tem alguma doença autoimune ou alguma outra doença debilitante. Então, aqui, nessa hora que cabe aquela questão dos exames. Então, aqui é importante, quando você for atender um animal adulto e ele, você fez as suas perguntas, fez sua anamnese, deu tudo negativo, aí você vai ter que fazer exames porque você precisa considerar essa imunossupressão, aí você vai ter que descobrir a causa dessa imunossupressão. Aí você entra com hemograma, bioquímica, urinalis, ultrassom, raio-x, aí dependendo dosagens hormonais, mas aí, como eu já falei no começo, você, de repente, está lidando aí com um cliente que não quer fazer tipo desses exames. Aí, tudo isso, galera, vocês têm que serem documentados, tem que ter tudo certinho, porque, às vezes, esse cara vai fazer um tratamento desse animal sem os exames e esse animal pode vir a óbito, pode morrer. E aí? Aí ele pode acusar você que, ah, você fez o tratamento errado no meu cachorro, só que você tem que mostrar, então, tem um documento falando que você solicitou os exames e que é um risco você tratar esse animal sem os exames, porque um animal adulto com demodicose provavelmente ele tem outra doença, tem alguma outra coisa escondida ali. Galera, é o seguinte, na suspeita, sempre, quando você tem uma suspeita forte, o raspado é comum vem positivo, então, aqui não é tão difícil um raspado positivo, então, por isso que ali na literatura fala, sempre raspado positivo, ou seja, você tem uma forte, forte dúvida, ah, animal saiu do seu recentemente, tá, com as lesões alopésicas, tem pó do dermatite, tem blefarite, eu acho que é demodicose. Você pode fazer vários raspados, galera, aí tem aquela questão da receita do bolo, às vezes, por exemplo, aqui, cada um faz um tipo de um bolo de cenoura, vamos brincar assim, né, cada um faz um bolo de cenoura do jeito que acha que deve, aí não quer dizer, você, você, desde que você chegue no diagnóstico, não tem problema, quantos raspados você vai fazer, tá, desde que você, assim, se você tem uma grande chance, se você suspeita muito, faça três, quatro raspados de locais diferentes, mas faça, tá, porque é fácil, é tranquilo achar o demodex, tá, não é tão difícil, a gente vai ver lá na frente que a escabiose já é diferente, a escabiose é mais difícil de ser encontrada no raspado, o demodex é mais simples, é mais fácil, tá, então, na sua suspeita, geralmente, o raspado é sempre positivo, a gente tem algumas exceções que eu já falei ali, lá no começo, isso aqui, não, não, não é explicado porque que essa raça, ela faz isso, né, mas sugere-se, então, quando você atender um Shar-Pei, se você fizer um raspado, vier negativo, aí você, é interessante fazer, ou você faz mais raspados, mas, assim, é uma raça que, geralmente, raspado vem negativo, aí é importante, nessa raça, você fazer uma, biópsia, tá, você fazer um histopatológico, né, nesse animal, e a piodermite crônica também, então, às vezes, você vai atender um animal lá, com a piodermite, e, aí, também, ele pode dar um falso negativo, né, daí, nesse caso, é interessante você fazer uma biópsia também, tá, então, são duas exceções aí, que nem não vai ser tão fácil, achar o demodex, tá, no caso do Shar-Pei, e no apiodermite crônica, e hoje em dia, galera, o prognóstico, de boa, hoje é fácil, hoje é bem tranquilo, tratamento para demodésica, certo? Tudo certo por aqui? Estão me ouvindo? Está de boa, galera? De boa? Sim, sim. Beleza. Ok. Então, vamos lá, igual eu falei agora, sobre os métodos de coleta, né, então, a gente tem vários métodos de coleta, e métodos de preparo. A gente vai ter a fita adesiva, que é o que eu falei da fita de acetato, tem um trabalho mostrando a eficácia dele, que é muito bom, que ele chega a 100% de eficácia, então, é um teste que vocês podem fazer, vocês podem começar a usar na clínica de vocês, esse teste da fita. É uma fita dolex, galera. Então, vocês fazem o raspado, fazem o beliscamento ali, e aí, com esse conteúdo, você coloca a fita em cima desse, desse tecido que você beliscou, e coloca essa fita no microscópio, tá? O tricograma, que é aquela questão do puxar o pelo, segundo o trabalho da Elisa Ramadinha, que essa aqui é uma das topz aí do Dermato também, ela fez esse trabalho, e mostrou a eficácia aí de 94% desse tricograma, tá? Então, a gente fala tricograma, que é esse questão de puxar o pelo, tá? Então, esse exame de puxar o pelo, colocar a lâmina, ele tem aí um 94% de eficácia. E ainda, galera, a gente pode fazer o tal do imprinte, né? A gente vai ter aquelas lesões crostosas, sabe aquelas lesões que eu mostrei agora, com aquela crosta milicérica? Então, a gente pode fazer nessas lesões ulceradas, pegar uma lâmina e fazer um imprinte naquelas lesões. É legal, óbvio, tirar a crosta, né? Tira a crosta e coloca ali, aquele conteúdo ali daquela lesão, numa lâmina e observa no microscópio também, tá? Então, pode ser feito em print também. Então, aqui mostra, só que nesse gráfico, aqui é o parasitológico direto, né? Aqui é o tricograma e aqui o histopatológico. Então, é um trabalho mostrando aí que nesse trabalho não foi tão bom, comparado, né? Com a, com o raspado, é, a eficácia, né? Mas pode ser realizado também. E aí, vocês vão achar o quê, galera? Lembrando, que é um parasita, cada, né? Menos de um, menos de um ácaro, né? Por centímetro quadrado. Então, imagina, você fez um raspado e encontrou isso aqui. Então, óbvio, né? Que isso aqui é positivo, certo? Às vezes, você pode até assim, falar que é negativo quando você encontrar um parasita isolado, né? Mas aí é legal você fazer mais raspados para ver se você acha mais parasitas, tá? Mas quando você encontrar nessa situação aqui, positivo. Aqui a gente observa, ó, tem formas imaturas aqui, tem formas amaturas. E aí eu pergunto, tem necessidade de eu saber qual é o tipo aqui? Não tem necessidade. O tratamento vai ser o mesmo, né? Essa questão de você saber qual demodex é, é mais para parasitologista, né? Se você tivesse aí um microscópio que conseguisse, medir esses ácaros, beleza, só que esses microscópios são mais caros. Lembrando, galera, a gente falou na primeira aula, microscópio, essencial. Essencial na clínica de vocês, porque é importante vocês coletarem o material, vocês ali no mesmo momento, vocês já avaliam, tá? Aí até tem essa questão de fazer vários raspados, então você tá aí na sua clínica, você tem seu microscópio, e aí você consegue. Ah, mas é caro e tal. Galera, tem microscópio aí de dois contos, e vocês andam aí com seus iPhone 12, 13, ó, é bem mais caro um iPhone que um microscópio, tá? Vende o iPhone, vai na clínica, faz estágio, rouba. O importante é ter o microscópio, tá, galera? Belei? aí vai ter situações que vocês vão encontrar ácaros mortos, certo? O que geralmente preserva é o óleo mineral, mas assim, não quer dizer também, às vezes até no momento da sua coleta, pode ser que esses parasitas morreram, então assim, nem sempre eles também vão estar vivos assim, mexendo as patinhas aqui, tá? Então é importante visualizar o parasita, visualizou, fechou o diagnóstico. Também vocês podem observar a presença de ovo, né? O que que vai querer me dizer assim? Por exemplo, se vocês estão fazendo um tratamento no animal, passou um mês pós-tratamento, você fez o raspado, encontrou o ovo, o que que tá querendo dizer esse tratamento? Não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Então essa questão do raspado, ele também vai te ajudar a conduzir o seu tratamento. Se você fez lá, o animal ainda tá tendo formas imaturas do parasita, quer dizer que não tá bom, tá? Quer dizer que tem, tá precisando de mais alguma coisa ali. E agora vamos pra parte mais legal, dos tratamentos. Obviamente eu sei que vocês são modernos, né? Vocês não usam mais isso aqui. Galera, isso aqui é só valor histórico, tá? Quando a gente fala valor histórico, parece que a gente tá bem velho já mesmo, a gente tá bem cringe mesmo. Isso aqui não se usa mais, galera. Isso aqui é só pra saber que existia, tá? Que vocês não vão usar isso aqui nos pacientes de vocês, né? Aquele seu paciente que você atende, dono de Hilux, você não vai ser louco de fazer um negócio desse, tá? Isso aqui existe na segunda... Pode ser usado na seguinte situação. Aqueles pacientes, assim, geralmente ONG, que não tem, às vezes, condições, né? De comprar os medicamentos mais caros. Mas hoje em dia já mudou bastante isso também, né? A gente consegue, a gente vê várias campanhas, a galera faz vaquinha, enfim. Mas não usa mais, galera. Isso aqui já é ultrapassado, tá? Então não se usa esse tipo de tratamento mais, tá? Também não se usa. Não se usa Ivermectina, não se usa Mactimac, não se usa nada disso, tá? Eu uso ainda, professor. É tudo isso daí que você está falando. Você usa? Beleza. Não, tranquilo. Tranquilo. A gente sabe que a realidade é diferente, né? Mas a gente... Eu vou te mostrar um produto, eu não sei se você já deve usar também, mas é o que tem melhores resultados, que não tem efeito tóxico, né? Se, assim, se você parar pra pensar, tem muita raça que não suporta, né? Não tolera esses medicamentos. Igual no caso dos colis, do Australian, que é o dog lá, que é comum, tem? Assim, é só cuidado com o Ivermectina, mas o Amitraz... Você usa bastante. É, eu nunca tinha problema, não, com o Amitraz. Não, não. Eu só não deixo secar no animal, né? Eu tiro depois. Beleza. Aí, o Amitraz, você vai ter que... Só, assim, extra label, né? Extra aula aqui, no caso. O Amitraz, você tem que tomar cuidado só em pacientes que possam ser diabéticos, tá? Então, às vezes, pode acontecer no animal ser diabético, aí você termina de cabaco com a gente. Ah, por causa da glicemia, né? Isso, tá? Então, toma cuidado aí com pacientes diabéticos, tá? Mas, assim, aqui eu vou te mostrar que nem precisa mais desse Amitraz, tá? A gente fala, assim, esse tratamento, ele pode ser feito, assim, realmente, quando é uma situação que o cliente não tem poder aquisitivo, sei lá, entendeu? Aí pode. Mas, hoje em dia, tá muito simples, tá muito fácil fazer o tratamento. Beleza? Bom, então, aqui também não se usa mais, tá? O Amoxidectin, o Sidectin, Sidectin a gente usa via oral, né? A gente geralmente usava, mas não se usa mais. Daqui dessa lista, que ainda pode ser usada, é o Advocation, que poderia ser usado, mas ainda tem alguns efeitos colaterais. Beleza, mas então, professor, o que a galera tá usando? Vou trazer, assim, isso aqui, não sei se pra vocês é novidade, mas o que a galera fala nos livros, fala nos cursos hoje de dermatologia, também não se usa mais isso aqui, não, tá? Então, tudo isso aqui não usa. É só valor histórico. O que que se usa? Vamos falar disso aqui primeiro. Vamos falar dessa... Esse aí é o trabalho, né? Mostrando sobre o gene MDR1, lá. Se vocês não lembram, tem aquela questão daquelas raças, né? Por que que não se usa? Porque, galera, tem esse defeito genético aqui, ó. Ainda mais quando ele é homozigoto. Isso. Agora fui longe agora. Quando ele é homozigoto pra esse gene, ó. Por exemplo, os colis. Quando ele tem essa homozigose, ele pode ter 33% de chance de morrer usando a Ivermectina, por exemplo, né? Então, tem esse trabalho. Falando dos riscos, né? Do uso, né? Dessa Ivermectina, da... É, da Ivermectina mesmo. Porque daí tem esse risco desses 33%. Fora as outras raças, né? Tem várias raças aí que entram nessa... Nessa questão do gene. Isso facilita o quê? Facilita a penetração ali na barreira hematoencefálica, né? Então, por isso que esses animais podem ter convulsão e acabar morrendo, tá? Então, por isso que não se usa mais. Aí, galera. Provavelmente vocês já sabiam disso aqui, né? Mas hoje em dia, o queridinho da dermatologia são essas bases aqui, ó. O fluralaner e o afloxolaner, né? O sarolaner também. Que são... As isoxazolinas. Tudo isso aqui são... Elas fazem parte de uma classe de medicamento que vocês, como... Quem gostar de dermatologia vai usar bastante essa palavra. Ixoxazolinas. Tá? Essas isoxazolinas são todos esses medicamentos hoje em dia contra ectoparasitas. Tá? Então, por exemplo, o bravecto, simparic, e todos esses outros que vocês conhecem. São as isoxazolinas. Tá? Depois eu mando pra vocês certinho lá. É... E aí, galera? Só que vamos lá. Bravecto não tem na bula falando de demodicose. Simparic tem na bula. Então, ó que coisa linda. Quando a gente pega... Por que que vocês têm que pensar, galera? Se vocês forem fazer um tratamento que não tem na bula, igual antigamente o MaxiCan. Antigamente o MaxiCan não podia pra gato. Hoje em dia já tem bula do MaxiCan pra gato. Então, assim, isso é conversa de... da galera dos laboratórios, tá? Não sou eu que estou inventando. Se, por exemplo, um cliente de vocês pegar uma receita, você colocou na receita MaxiCan pra gato naquela época, você poderia ser processado. E teve um caso de um cara que foi processado porque ele usou MaxiCan em gato e o gato acabou morrendo, mas não foi por causa disso. Mas aí até, né? Acabou levando o processo. A mesma coisa aqui. Vocês não vão usar o medicamento que não tem na bula, né? Por exemplo. Ainda mais nesse caso que é meio que moderno, é novo. Então, assim, o bravecto ele não tem na bula falando que ele pode ser usado pra, na verdade, demodésica tem sim. Porque ele não tem a escabiose. Mas como a gente tá falando das sarnas, vamos já puxar a sardinha aqui pro simparic. O simparic ele tem na bula. Certo? Ele tem essa dose na bula. Só um pouquinho deixa entrando aqui. O Bruno tá caindo. Então, ele tem na bula, galera. Então, é mais seguro de você usar. Só que vamos lá. Qual que era a dúvida? A galera dos estudios, da galera que estudou sobre essas moléculas, ficou com medo dessas bases acabarem destruindo, acabando de vez com os demodex. Porque, assim, ele é um medicamento eficaz, top, ele consegue resolver o problema da sarna. Só que existia esse medo, né? Mas, e aí? Será que se usar muito ele vai conseguir destruir aquela flora normal de demodex? Aí, pelo trabalho que realizaram, não. Até depois de 90 dias, conseguiram observar formas de demodex na pele. Só que, é lógico, aquele valor mínimo lá que não é capaz de causar a doença. Lembrando que a doença não é só o demodex. É a associação do demodex mais uma imunossupressão. Certo? Beleza? E aí, galera, o simpare que ele tem na bula. Então, ele fala aqui, ó. Cães que adquiriram demodicose... Opa, não consegui, sublinha. Demodicose. Na verdade, assim, eu falo demodicose porque eu não consigo falar esse outro nome. Mas, o nome correto da demodicose é demodicidiose. O nome da... Democidose, isso aí, tá? Mas, sarna demodésica, tá? Não tem problema. Então, na sarna demodésica se usa simpare, que tem na bula falando do simpare, certo? Então, é mais seguro você usar. Aí, aqui, você vai usar, você fazendo aquele tratamento de um simpare por mês, tá valendo, tá? Você pode fazer esse tratamento mensal. E aí, é o seguinte, você, além de você estar... É simples o que eu tô falando. Hoje em dia, é muito mais fácil, muito mais prático. Então, assim, o cara vai fazer lá o controle dos ectoparasitas, ele já vai estar tratando essas sarnas também. Então, por isso que é mais difícil o animal, ele não vai retornar à doença. Porque, antigamente, era muito chato. como que você terminava o tratamento? Como que você decidia parar? Quando que você vai parar o tratamento da demodicose? Você precisava fazer vários raspados cada 15 dias e mostrando que esse raspado foi negativo. Então, era bem chato pra você conseguir ter a alta clínica de um ano depois de tudo isso dos tratamentos. Hoje em dia, o que a galera faz? Se impare que pro resto da vida você tá fazendo ali o controle dos ectoparasitas, e tá tratando, tá? Então, por isso que hoje ficou mais simples. Então, nem precisa de mais nada. Se impare que ali um se impare que por mês suficiente, tá? Nem precisa fazer mais nada. Vamos dar um intervalinho de uns 5 minutinhos. Dúvidas de demodicose? Alô? Só tá o Vinícius aí, né? O Vinícius e o Cássio. Beleza? Beleza. Vou dar um intervalinho, então, tá, galera? De 5 minutinhos. Rapidinho. Já volto. Eu vou interromper a gravação desse pra não ficar tão longo, tá? Daí eu posto esse depois, aí depois vai ter a próxima. Vou parar aqui. A gente faz duas gravações. Paz. Paz.